Boa tarde pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria mostrar aqui pra você, né? Hoje tem 4 dias que eu fiz meu sabão e eu separei aqui 20 litros, porque eu não vou aguardar os 10 dias, tá? Eu quero ver se dá certo de eu colocar o nosso álcool, fazer o nosso processo em 4 dias feito o nosso sabão, tá? Ele tá, eu queria mostrar aqui pra vocês, ó, olha como é que tá isso aqui. Olha só que maravilha, gente, ó, que maravilha de sabão. Você pode ver que ele tá bem, ele tá bem grosso, bem pesado, ó, tá vendo? Então hoje nós vamos colocar aqui, tá? 1 litro de álcool, álcool 46, tá bom? É, eu sempre aguardo 10 dias, mas eu quero fazer o teste pra 4 dias, porque hoje tá fazendo 4 dias meu sabão, tá? Aqui, ó, eu tenho meu álcool, eu tirei 100ml aqui que eu tinha usado pra me colocar no outro que eu tinha feito o teste, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o nosso álcool, tá? Lembrando, pessoal, que eu gosto de colocar o álcool, eu gosto de mexer pelo menos uns 5 minutos, tá? E depois eu gosto de puxar com o mixer, tá? Você não fica espantada, porque quando você coloca o álcool, você pode ver que o nosso álcool, ele deixa o nosso sabão líquido ralo, tá? Mas depois ele fica com uma espessura de sabão, porque a espessura que ele tá é uma espessura bem grossa, uma espessura pesada ainda, tem tendência de engrossar mais ainda, tá? Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou mexer bem por 5 minutos, vou puxar com o mixer, depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, então o que eu fiz? Eu coloquei o nosso álcool, mexi bem, pulsei com o mixer, tá? Agora a gente vai deixar ele descansar de 3 a 5 dias, tá bom? Lembrando que é muito bom quando você coloca o álcool, se você não tiver o mixer, esteja mexendo, gente, pelo menos de 5 a 10 minutos pra misturar bem mesmo a sua mistura. Se você tiver o mixer, mistura bem, depois você dá uma pulsada aí, de 2 a 3 minutos e pode deixar seu sabão descansar. Põe uma tampa, se não tiver tampa, você coloca um paninho e deixa ele lá descansando lá. Eu tô percebendo, pessoal, que como eu sempre faço, eu sempre utilizo o homo, né? E como eu usei agora o brilhante, eu percebi que o brilhante, ele não deixa tão gosmento o seu sabão. Ele deixa grosso, mas não tão gosmento como o homo fica. Mas vamos esperar aí o final da receita pra gente ter essa conclusão correta, tá bom? Então, esse é o segundo passo, colocamos o nosso álcool e vamos deixar descansar, tá? Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Nós vamos finalizar ainda com o corante, nós vamos colocar um tiramancha, nós vamos colocar a nossa essência, mas isso aí é só no final mesmo, tá, gente? Se você quiser colocar só quando você for usar o sabão, você coloca, tá? Eu vou colocar depois que eu finalizar com o álcool, só pra mostrar pra vocês, mas eu gosto de colocar depois que eu vou usar, já estiver pronto mesmo pra usar, porque mesmo colocando o corante, ele ainda não tá pronto, porque eu tô fazendo o teste com quatro dias pra ver se dá certo, tá? Pra não ficar tanto tempo esperando o sabão pra fazer o processo do nosso álcool. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Depois eu vou estar mostrando pra vocês aí.